É muito comum ouvirmos que no Brasil não existem muitos desastres naturais. É verdade que não sofremos com tsunamis ou terremotos de grande magnitude, mas a cada ano perdemos vidas e bens materiais por causa de desastres como deslizamentos de terra e inundações. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, desastres ocorrem pela combinação de três fatores. No caso de uma inundação, por exemplo, habitantes próximos a um rio podem estar expostos a situações perigosas. Atitudes humanas, como o descartilino apropriado de lixo ou o desmatamento para a ocupação do solo, aumentam a chance de inundações e deslizamentos ocorrerem. Por outro lado, populações carentes podem sofrer mais com desastres por estarem em áreas de risco e terem menos condições de se recuperar. Mas os desastres afetam a todos. No Brasil, estima-se que a cada ano as perdas devido a desastres são de 9,1 bilhões de reais. Isso equivale a 276 mil carros populares novos. Se juntarmos todos esses carros em fila, iremos de São Paulo à Brasília. Como evitar que um perigo natural se transforme em desastre? O Banco Mundial, em parceria com o governo brasileiro, trabalha para isso. Nós baseamos nossa atuação em cinco passos. A identificação do risco para avaliar a dimensão do problema. A redução do risco em que tomamos medidas relacionadas ao uso do solo e melhoramentos da infraestrutura. A preparação adequada por meio de vários sistemas para proteger a população em situações de desastres. Proteção financeira para reduzir o impacto econômico dos desastres sobre governos, empresas e famílias. E a reconstrução resiliente, que foca em melhorias para as estruturas e as prepara para eventos futuros. O Banco Mundial tem desenvolvido uma série de iniciativas para apoiar a gestão de risco de desastres no Brasil. Em cada estudo, tiramos conclusões valiosas para melhor gerenciar esses eventos. No caso de Santa Catarina, em 2008, quatro meses depois das inundações bruscas que afetaram o Estado, o Porto de Itajaí ainda operava com menos da metade da sua movimentação pré-desastre. Dois anos depois, em Pernambuco, o custo das inundações foi equivalente a 43 vezes o investimento público do Estado em habitação. Também em 2010, em dois dias de chuva, a Lagoas perdeu 85% da riqueza criada em um mês em todo o Estado. Em 2011, deslizamentos de terra tiraram a vida de mil pessoas na região serrana do Rio de Janeiro. Gerenciar o risco de desastres pode evitar que a pobreza aumente e que a sociedade tenha tantos prejuízos. Por meio de um estudo inovador em Santa Catarina, por exemplo, o Banco Mundial projetou que o Estado possa perder 645 milhões de reais por ano. Isso equivale ao valor de construção de 14 mil casas populares no Estado. Com trabalhos como esses, será mais fácil prever situações de risco e diminuir a vulnerabilidade da população para alcançar o objetivo de reduzir a pobreza e compartilhar prosperidade. Legenda Adriana Zanotto